O DJW cantando pra tu Vaz novinha ela tá na intenção Vaz novinha ela desce gostoso Com copo de whisky na mão Fete a danção com o DJW cantando Mão na vida, chega pra cá mulher Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar o meu piroca roliça Tu vem com a buzenta e vou pra você sentar Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar o meu piroca roliça Tu vem com a buzenta e vou pra você sentar Cacete, caralho, cacete Caralho, caralho, cacete Cacete, caralho, caralho Cacete, cacete, caralho Vou te botar o meu piroca roliça Tu vem com a buzenta e começa a sentar Cacete, caralho, cacete, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Ai nove, ai nove, ano Ai nove, ano Ai nove, ano Ai nove, ano Que é todo peru Tudo peru Tudo peru Que é tudo peru Tudo peru Tieto de MP Que é tudo peru Tudo peru Que é tudo peru Ho, 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 ho Tieto de MP